...momentos do jogo, Bob. Pois é, a gente vai ver que o Atlético teve mais finalizações, né? Chegou mais, porque até o Santos marcava esse... O time do Atlético ali no meio de campo, compactava muito e tentava sair. Tentava sair. Já o Neymar... Aí aquela coisa, ele marcado já é difícil dele não jogar, né? Livre, então, a coisa fica mais tranquila ainda. Ele bateu muito bem de fora da área, fazendo esse gol. Não dava pro Renan Ribeiro, chute muito bem colocado. O Atlético sentiu muito esse gol. Ficou desorganizado, ficou... A torcida deu uma abaixada no estádio, né? E o Atlético já não conseguia imprimir nenhuma velocidade. Aos pouquinhos o Atlético foi entrando novamente no jogo, né? Foi achando o seu espaço. O Atlético trabalhou muito pelas laterais, ao contrário do Santos, que foi muito pelo meio do campo. Principalmente com o Tardelli caindo pelos dois lados. O Tardelli fez o gol depois do passe muito bom do Serginho, que fez uma partida fantástica. O Serginho teve que jogar muito, principalmente depois que o Zé Luiz saiu machucado. E aí ele acabou fazendo a função dos dois ali, né? O Alê não conseguia jogar tão bem assim. O Diego Tardelli muito bem marcado pelo Adriano durante todo o jogo. Quando teve oportunidade, ele conseguiu fazer gol e conseguiu dar algumas assistências. O Atlético finalizou mais do que o Santos. A gente teve um lance discutível em cima do Obina, né? Na minha opinião, na primeira imagem eu achei que havia sido falto. Depois, revendo pelo outro lance, achei que não. Realmente não houve nada. O Atlético depois conseguiu fazer algumas finalizações importantes, né? Como essa aí, que acertou o hábito. Que realmente houve a carga do Hever ali. O Neymar com muita velocidade, principalmente para finalizar, para conduzir essa bola. Foi até repreendido, entre aspas, pelo Martellotti, pedindo um pouco mais de objetividade. E o lance do pênalti, na minha opinião, foi pênalti. Houve falta no Diego Tardelli, o juiz não deu. O perno dele foi chutado ali dentro da área. O juiz mandou seguir também o Wilton Pereira Sampaio. O Atlético foi ficando cada vez mais desesperado dentro do jogo. Tentando finalizar, tentando achar o seu caminho. O gol do Obina, né? Foi aos 14 do segundo tempo. Numa das poucas oportunidades em que o Atlético chutou de fora da área, o Renan Oliveira chutou muito bem. O Rafael não segurou. Acho que falhou um pouquinho aí o goleiro do Santos. E o Obina estava no lugar certo ali para fazer a finalização. Parecia uma grande reação. Parecia realmente que o Atlético ia crescer no jogo. Mas o Santos mostrando tranquilidade. Garra é verdade. Motivação é verdade. Tudo isso que o Marquinhos falou na entrevista. Mas tranquilidade dentro do jogo. Para colocar a bola no chão, sair tocando, não entrar na correria do Atlético. O Santos achando o seu espaço em lançamentos longos. Depois até o Marcel entrou, não conseguiu muita coisa. E no seu gol, no segundo gol do Santos, houve a falha do goleiro Renan Ribeiro. Que é um ótimo goleiro, que é um garoto que tem um futuro promissor. Que acertou o problema do gol do Atlético, mas nessa ele deu azar. Parece que a bola bateu no lado errado da luva dele. E acabou caindo para o Neymar, que estava sozinho ali dentro da área.